Tocca os joelhos Perco as rédeas Quando você demora Demora e implora E sempre por mais Eu sou navalha Cortando na carne Eu sou a boca Que a língua invade Sou desejo maldito e bendito Cofano e covarde Desfaça-se de mim Que eu gosto e descosto Me cobro Nem me cobro, rapaz Cortando e não pensem Muito me interessa a sua potência O seu calibre, o seu cair Sou um encaixe, um agri-violado E tantas pernas por todos os lados Eu sou um preço cobrado e bem pago Eu sou um pecado capital Eu quero enterrar nas curvas do seu corpo Surpreender seus movimentos Virar o jogo Quero beber o que me descorre pela pele E nunca mais desfriar minha febre Quero beber a par nas curvas do seu corpo Surpreender seus movimentos Virar o jogo Quero beber o que me descorre pela pele E nunca mais desfriar minha febre Desfaça-se de mim Que eu gosto e descosto Me cobro Nem me cobro, rapaz Cortando e não pensa Muito me interessa a sua potência O seu calibre, o seu cair Sou um encaixe, um agri-violado E tantas pernas Eu sou um preço cobrado e bem pago Eu sou um pecado capital Eu quero enterrar a par nas curvas do seu corpo Surpreender seus movimentos Virar o jogo Quero beber o que me descorre pela pele E nunca mais desfriar minha febre Quero enterrar a par nas curvas do seu corpo Surpreender seus movimentos Virar o jogo Quero beber o que me descorre pela pele E nunca mais desfriar Nunca mais desfriar Nunca mais desfriar minha febre E nunca mais desfriar minha febre E nunca mais desfriar minha febre E nunca mais desfriar minha febre Durante a par nas curvas do seu corpo Durante a par nas curvas do seu corpo